Então, o que você quer? E aí pessoal, tive que comprar uma ração nova pra bicha Ela tá com umas pipoca no corpo e parece alergida Eu comprei uma ração pra pele Aí não sei como é que é o cachorro de vocês aí na casa de vocês Mas olha aqui O que você quer? Olha, quando é a ração nova, como que fica Só que eu mal sabe ela, né? Que isso aqui eu tenho que adaptar aí por uns 5, 6 dias Mas você desce tudo, comia tudo agora Quer ração? Ah É o cara pensando em uma cachorra que é ansiosa Eu, olha aqui Você não pode comer agora Essa bichinha aí tava, ficou com um problema no fígado Faz umas duas semanas, foi pro veterinário É, você mesmo E esse é o meu mascote, né? Mas é difícil, o cachorro hoje em dia sai muito caro Pra você ter, principalmente se for dentro de casa Aí agora tá com essas Ela sempre teve algum tipo de alergia Mas agora ela tá bem Bastante alergia no rabo Aí eu vou dar essa ração aqui, ó Agora eu vou dar ela aí Esse pacote vai dar pra um mês, né? E vamos ver se vai diminuir a hora que Acabar o tratamento Eu trago um vídeo novo atualizando, né? Às vezes tem gente que tem esses problemas aí com o cachorro Tipo essa cabeça de bagra, hein? Ah Ela quando quer alguma coisa é assim, ó Quer ver? Quando a gente senta na mesa pra comer E tem pão, alguma coisa Isso aí fica bem Atentada, né? Pra ganhar É bela É bela Não Você quer ganhar a ração Mas você não vai ganhar Vem aqui, vai me mostrar o negócio Vem Vem aqui Tá cabreira? Vem Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aquele então Aquele barriga pra mostrar lá As pedidas Ah Vira Vira Deita pra lançar Ah Ela também faz esse tipo de coisa aqui, ó Quer ver? Bela, olha aqui O que você quer? Ah O que você quer? Ela começa a espirrar O que você quer? O que você quer? O que você quer? Ah O que você quer? O que você quer? Ó O que a bela quer? O que a bela quer? O que a bela quer? Ah O que a bela quer? Que é comida nova, né? Não é burra, né? A vida inteira Você comendo feijão com arroz A hora que você quer uma coisa nova Quero ver se não vai querer também Fica bem atentado Então é isso aí Quer ter cachorro Mas os cachorros hoje em dia saem caro Você cuidar Pra você, mano Tratar É cheio de problema Beleza, turma? Então tá Valeu Fui Fui